Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Vixe, vai Aqui a obra é contínua É no stop Vamos aí arrancar o parama do carro do moleque e ele me mata Então é isso aí, sexta-feira braba Sexta-feira braba, vamos lá, bom dia, bom dia, alegria Positividade Bons pensamentos Para que tudo dê certo Vixe, mó trânsito, mano Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Opa, óculos, mano Imagina Se voar o óculos, fodeu Aí não temos outro Smorbi Salve, salve Então é isso aí, falamos diretamente de Indaiatuba Hoje Lambari nos aguarde, estamos chegando Lambari, Moto Fest, haverá um sorteio de um capacete Axis Lançamento é um Joker, é isso? Será que é Joker que chama? Olha aí, sexta-feira os caras vêm aqui, vai Parece reunião do sindicato, mano Os caras trabalham, hein, tio? Sexta-feira todo mundo quer um dinheirinho, né? É isso É isso Vixe, é uma bike? É uma bike, tio Pensa o que? Os caras da bike Escabulations, mano Os caras da bike 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 Então é isso Deu uma boa chuva Foi logo agora Amanhecendo o dia umas 5 e meia Mais ou menos Bela chuva E aí Vem Forgar que você vai ver Filhotes Aqui não Aqui não Sabia que isso ia acontecer Foda Só pra aparecer no vídeo Fatiada lá Obrigado Esqueci Desligar Desculpa Desculpa Então é isso Então é isso aí Lambari Estamos chegando E domingão Arthur Tornogueira Família do Grau O bagulho vai ser Monstro Sim Fica 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 Tornado Atenção Ai, cacete Esse pezinho tá acabando com a minha canela quando eu tô de bermuda Sua vida Vamos lá Salve, bom dia Poxa, vete Realmente Não quis mais saber de nada Então é isso aí Firmeza total, minha rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Tchau